Vamos lá, gente. Prova do Slackline. Vou começar com os gatos, que é Vinícius. E depois com a nossa gata, Bruna. Vinícius, 45 segundos. Valendo! Com você. Agora solta a mão. Vai cair, vai cair, vai cair. Nossa senhora! Gente! Vai, tá acabando. 3, 2, 1. Vamos lá, então. Agora a Bruninha com você. Começou, solta a mão. Vai. 1, 2, vai, Bruninha. 3, 4. Menina, por que você não foi mais um? Que já ia ser o quinto? Não acredito. 1, 2, 3, 4. Meu Deus, tá empatado ainda. Calma, não foi. Vai, Bruna. Bruna, vamos lá, gente. Bruna. Vai lá, Bruna. 2, 1. Meu Deus, eu não acredito. Eu acho que a gente vai ter que desempatar isso. Vai lá, mais uma tentativa. O tempo tá acabando. O tempo tá acabando. Vai, Bruna. 5, 4, 3, 2, 1. Como tá empatado, deram 4 passos a 4, sim. Não ganhou. Ana Bila, fica quietinho aí. Vamos lá. 45 segundos, não vai contar mais. Agora vocês vão ter só uma única chance. Quem conseguir, vence. Vai lá, Vinícius. Valendo, Vinícius. Vai, Vinícius. 1, 2, 3, 4. 4, ele não deu um passo. 4. A produção falou 4, gente, lá atrás. Vai lá, Bruna. Uma única chance agora. Vai cair. Respira. Vai cair. Vai cair. 1, 2, 3. Puxa. Vitória dos nossos gatos. Não sei o que deu nela, gente. Tá vendo tão bem. Então vamos lá, gente. Vamos continuar com o nosso quiz. Bora. Bora. E aí, gente, dessa vez o Slackline foi para os nossos gatos. Vamos continuar. Acho que agora o game tá meio que empatado, né? Tá 1 a 1. Mas a gente vai ganhar. Vocês vão ganhar? Certeza. Tá bom. Julinha contra o Patrick. Preparados, uma imagem lá no telão. Cara, isso é inacreditável. Presta atenção nesse iate aí, ó. Esse é o History Supreme, um dos iates mais caros do mundo. Como o exterior dele é feito em ouro e platina, simplesmente. Só para multimilionários, não é mesmo, minha gente? Aliás, é considerado multimilionário aquele que tem uma fortuna de mais de 2 bilhões de reais. Segundo o estudo, quantos multimilionários nós temos aqui no Brasil? 5 multimilionários, 130 multimilionários ou 292 multimilionários? Valendo. Ai, Júlia! Foi as meninas. Foi, Patrícia. Óbvio. Aqui, ó. Gente, olha só. Eu tenho uma equipe atrás dessas câmeras de umas 50 pessoas, mais ou menos. E me falaram que foi o lado de cá. Então, gatas. Eu quase arranquei a minha mão fora. A, B ou C. Vou errar, vou errar mesmo. Vocês vão errar? Eu vou pela estratégia do meio termo sempre, então eu vou na letra B. Errou. 130 multimilionários. Eu acho bastante. Ai, gente, a gente podia fazer parte desse 130. Será? Deixa eu pegar a resposta. Certo. 130 multimilionários. Falei que o Brasil quer ganhar. Vai lá, Patrick. Vai, filho. De perfil, Patrick. De lá. Vai. Dança, garoto. Vai. Joga, 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 joga. Lança a blusa. Aê. Olha ele. Gente. Boa, garoto. Aê, Patrick. Aê. Vou lavar roupa no Patrick. Eu entendi com o nosso querido Júnior. O Júnior ensinou tudo aqui. É o coca pai do Conexão. É meu filho. É, manda um beijo. Valeu, vai lá. Tchau.